Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Esse vídeo aqui, ele é dedicado pra falar sobre o campeonato, né? Muitos de vocês já estão sabendo, mas vai rolar um campeonato de Sniper, sexta-feira agora. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer mais informações sobre isso. Mas antes de começar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Dá like no vídeo pra ajudar na divulgação. E compartilha com pelo menos um amigo, pra ele ficar sabendo sobre o campeonato, beleza? Então, vamos lá. Eu tô com esse projeto aí já tem um tempo. Eu contei ele pra vocês recentemente. Mas, cara, eu acho que vai ser um evento muito massa de a gente fazer. Porque, querendo ou não, vai dar um pouco mais de vida pro jogo, saca? O COD desse ano, ele não foi muito bom. A maioria de vocês concordam comigo. E eu acho que esse tipo de evento pode dar uma sobrevida pra ele, entendeu? Enquanto a gente espera sair o próximo, pra ver se vai ser melhor, né? Mas então, esse campeonato, ele é pra ser divertido. Ele é pra ser tranquilinho, ele é pra ser zoeira, saca? Não é pra levar nada a sério. Ai, meu Deus do céu, esse cara me matou. Ai, meu Deus, ai. Não. Sem choro, sem briga, sem discussão. Sem xingar a mãe do outro, entendeu? É só na tranquilidade mesmo, na zoeira, beleza? Esse primeiro campeonato, ele vai acontecer no PS4 e no Black Ops 4. Presta bem atenção. PS4 e Black Ops 4. Se você tá no Xbox, não manda inscrição. Não adianta. Quando eu for adicionar a pessoa, não vai ter você lá. Então, não adianta você mandar inscrição. Se você tá no Xbox, se você não tem o BO4, por favor, não manda inscrição também. Porque aí no dia, não vai ter como você jogar, saca? Então, assim, não adianta. E aí, o que que faz? Ai, mas eu tenho Xbox. Ai, meu Deus do céu. Calma, não desespera. Esse é o primeiro campeonato. Vão ter mais campeonatos. Eu vou fazer sim no Xbox, certo? Não precisa preocupar. Vai rolar um no Xbox. Eu estou pensando em fazer em outros CODs. Eu tô decidindo isso ainda. Não na 100% certeza. Mas eu tô pensando em fazer em outros CODs, sim. Que eu acho que seria maneiro. Seria mais inclusivo também. Mas, por enquanto, vai ser assim no PS4 e no BO4, certo? A gente vai estudar essas outras possibilidades depois de outros CODs. E o do Xbox tá vindo em breve. Eu não sei se vai ser esse mês. Pode ser que seja mês que vem. Mas, em breve, vai vir o campeonato do Xbox, beleza? E aí, o dia do campeonato, sexta-feira. Ai, meu Deus. Não é fim de semana. Ai, meu Deus. É o trabalho. Gente, calma. Relaxa. Eu fiz uma votação. A galera votou na sexta-feira. Mas não significa que todos os campeonatos vão ser na sexta-feira. Vai ter campeonato em outros dias. Eu vou manter uma rotação aí, saca? O próximo pode ser domingo. O outro pode ser sábado. Eu não sei ainda. A gente vai vendo. Beleza? Mas eu não vou fazer sempre o mesmo dia. Justamente porque tem gente que não pode em determinados dias. Então, a gente vai fazer uma rotação aí, beleza? Então, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. E é o seguinte. As inscrições estão abertas já. Hoje e amanhã. Dia 9 e 10 de julho. Então, pra você fazer a inscrição, você tem que clicar aí no primeiro link da descrição. Vocês vão cair no site do patrocinador do canal, que é o Tablets e Smartphones. Lá vai ter um formulário pra você preencher. Um formulário de inscrição. Antes de preencher, lê tudo que tá escrito lá. Que é tudo isso aqui que eu tô falando aqui. Mas lê de novo. Só pra você ficar ciente. Pra você entender como é que é que funciona, beleza? E aí, o que acontece? São 100 vagas. São 100 inscrições. Dessas 100, eu vou pegar e vou sortear 17. E aí, o campeonato vai ser esses 17, mais eu, como observador na sala. E vai rolar dessa forma, entendeu? E o que acontece? Cada participante, eu vou adicionar na minha conta. Entendeu? Presta bastante atenção nisso aqui. Cada participante, eu vou adicionar na minha conta. Então, se até o dia 10, à noite. Que é amanhã à noite. Se até o dia 10, à noite, a pessoa não tiver aceitado o pedido. Eu vou ter que sortear outra pessoa, beleza? Então, eu vou enviar os pedidos. Você tem que ficar muito atento se você for selecionado. Porque se você não aceitar, você vai perder sua vaga, beleza? E aí, eu vou disponibilizar a lista com todos os selecionados. Lá no site do patrocinador. Quando sair a lista amanhã. Eu vou colocar ela lá. Que aí vocês conferem. E a gente já adiciona essas pessoas aí, beleza? Então, quem não aceitar o pedido até amanhã à noite, eu vou sortear outra pessoa dentre aquelas 100. Daí, de qualquer forma, vocês têm que correr pra ser pelo menos um dos 100 que você tem a chance de entrar. Entendeu? O campeonato vai ser realizado na sexta-feira. Presta bastante atenção. Eu fiz uma votação no canal. A galera votou sexta-feira à tarde. Então, vai começar às duas e meia. Na real, duas e meia. Eu vou abrir a sala. E aí, a galera vai começar a entrar. Eu vou mandar convite pra todo mundo. E todo mundo vai entrando. Entendeu? E a ideia é começar. Começar realmente na sexta, às três horas. Mas eu já vou estar em live, certo? O campeonato inteiro vai ser realizado em live aqui no canal. E aí, o início dele realmente vai ser às três. Aí, aqui tem uma regra. Que é o seguinte. Eu vou mandar o convite pra todo mundo. Todos os participantes. Às duas e meia, certo? Das duas e meia em diante, eu vou começar a mandar os convites. E os participantes, eles vão ter 20 minutos pra entrar na sala. 20 minutos pra entrar na sala. Das duas e meia até as duas e cinquenta. Quando der duas e cinquenta, eu vou fechar a sala e pronto. Que aí a gente já vai estar preparando pro campeonato. Por que que eu vou fazer isso aqui? Pra respeitar o horário de quem tá participando e de quem tá assistindo. A gente não pode ficar esperando uma, duas pessoas entrar na sala. E as outras que chegaram na hora, levarem prejuízo. Entendeu? Então, vai ter essa regra aí. 20 minutos pra galera entrar. E aí, a gente começa às três horas. E aí, como que vai ser o formato do campeonato? Ele vai ser muito parecido com o Sniper Wars. Vocês lembram o Sniper Wars que eu faço aqui desde sempre no canal? É o modo contra todos, cada um por si. E a competição é pra ver quem mata mais. Então, vão ser cinco rodadas no total. Cada rodada, os três piores vão ser eliminados. Cinco rodadas, cada uma. Três pessoas são eliminadas. Os três piores. Até que na última rodada vão sobrar cinco pessoas. Então, essa última rodada vai ser a final. E dessas cinco pessoas, só uma que vai ganhar. Vai ter só um vencedor. Porque, por enquanto, eu tô querendo fazer vários campeonatos. Então, não dá pra eu ficar dando prêmio pra três vencedores em vários campeonatos. Entendeu? Por enquanto, vai ser prêmio pra só um vencedor. Quem sabe no futuro a gente dá mais prêmios. Mas, por enquanto, vai ser assim. E aí, o prêmio do vencedor vai ser um kit com o Control Shot. Certo? Completamente gratuito. Frete grátis. Eu vou enviar por conta isso pra pessoa. Então, vocês têm que colocar o endereço lá na inscrição. O endereço de envio, certo? Lá no formulário de inscrição, eu tô pedindo o endereço. E aí, vocês têm que colocar o endereço de envio lá, beleza? Eu vou pegar aquele endereço lá e vou enviar pra aquele endereço. Pra não vir espertinho, querendo falar Ah, eu sou o ganhador, envia aqui nesse endereço. Não. O endereço que tiver na inscrição vai ser aquele que eu vou enviar, beleza? E aí, tem um bônus aqui que é o seguinte. O vencedor, né? Vai, beleza. Recebeu lá o kit e tudo mais. Se esse vencedor me enviar um vídeo falando o que ele achou do Control Shot. Se ele gostou, se melhorou, quais são as diferenças, certo? Que ele achou. Se esse vencedor me enviar um vídeo desse eu vou gravar um vídeo com o vencedor fazendo uma super divulgação, redes sociais, o que quiser. E a gente faz um vídeo junto aí, na moralzinha jogando junto e tal. Vai ser muito massa, beleza? Então, tem esse lance aí. E aí, por último, eu queria falar só as regras aqui. A gente tem quatro regras no campeonato, certo? Por enquanto. A primeira regra é o seguinte. Manter o respeito com os participantes e organizadores, certo? Esse campeonato, ele é pra ser divertido. Ele é pra ser legal. Não é pra ter treta. Quem tretar, quem fizer confusão, quem fizer bagunça vai ser desclassificado, beleza? Vai ser expulso. A segunda regra é a seguinte. Respeitar as regras do jogo. As regras do campeonato em si. Digamos que a gente lá no campeonato decide e fala ó, galera, não vale usar Tomahawk. Não vale usar faquinha. E a pessoa vai e usa a faquinha, entendeu? Essa pessoa vai ser desclassificada. Tem que cumprir as regras que todo mundo a gente vai decidir lá na hora, beleza? A terceira regra é o seguinte. O jogador, ele tem que manter a conexão com a partida o tempo todo. O jogador que for avançando nas rodadas. Porque quando o jogador é eliminado, ele tem que sair da partida, entendeu? Mas digamos que o jogador tá lá, né? Beleza, passou pra próxima rodada e aí a internet dele caiu. Esse jogador, ele foi desclassificado. Porque não tem como eu parar o campeonato, chamar o cara de volta pra depois a gente continuar. Então, se você cair da sala ou sair da sala por algum motivo, você vai tá desclassificado, beleza? E a última regra é divirta-se, diversão. Porque o intuito disso aqui é realmente ser um evento legal, um evento da hora pra gente se divertir, pra gente curtir. E por último, tem uma última observação aqui que é o seguinte. O vencedor desse campeonato agora, ele vai ter que ficar alguns campeonatos sem participar, beleza? Por que que eu vou fazer isso? Pra ter uma rotação maior. Porque digamos que tem um cara muito bom, o cara vem e ganha um. Aí ele vai no próximo, ganha o outro. Aí ele vai daqui dois e ganha de novo. Então assim, tem que ter uma rotação, certo? Pra ser mais justo pra todo mundo. Então eu vou fazer isso. Vou ter um sistema que eu vou anotar todos os vencedores. E aí essa galera vai ter que esperar um pouco pra participar de novo, beleza? Eu tô com umas ideias bem maneiras também, que é de fazer alguns eventos com os vencedores, entendeu? Então quando for passando aí mais campeonatos, eu vou pegar os vencedores, somente os vencedores e a gente vai fazer algum tipo de evento aí que eu não decidi ainda, beleza? Mas eu espero que vocês gostem. Eu tô fazendo isso aqui porque eu acho que a comunidade precisa de uma coisa desse estilo. Eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Então já corre lá, faz sua inscrição, clica aí no primeiro link da descrição e eu espero vocês lá, beleza? É nóis, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho